Lheu-se conferência da imprensa, que é a fatura da quinta-semana, portavoz trabalhador da companhia Perissos, Merito da Costa Belo-Hateten, que é a razão de desculpas do público que não tem a companhia, que é a declaração de que a tendência abandona o serviço e a situação em estado de emergência. Também, Merito-Hateten, trabalhador da empresa, que é a decidida da rica, que é a cirana Lheu-se, que é a atividade e a responsabilidade que o povo não enfrenta a relação com a Covid-19. Eu pedi desculpas para a companhia Perissos, e eu pedi o senhor diretor da companhia Perissos, para o James. Eu pedi desculpas para o desentendimento que eu tenho aqui. E eu pedi desculpas para a companhia Perissos, por desculpas. E a fatura da gestora da companhia Perissos, Lheu-Ribero-Hateten, quando o desentendimento, a companhia decide se foi sanção para o trabalhador de Hira, durante o seu trabalho, que foi em continuidade a cirana o serviço que foi bem. Foi em continuidade a cirana o serviço que foi bem. Então, eu declaro para publicar a informação que foi feita no dia 14 de novembro. Ação, trabalhador será ameaça, a tua para ser no serviço durante o estado de emergência, a lao e a loronça nuluresinhat foi nalaisne. Total, trabalhador timoron, nebe serviço e armazen companhia Perissos, hamutu clima nuluresin. Gasparinha de Souza, Aniceto Leite, Xiemen. Gasparinha de Souza, Aniceto Leite, Xiemen.